Na Praça é Nossa, o doutoré vira esportista. Meio pesado, meio leve. Não, eu sou meio doido. A Lola complica o Emílio Santiago. A Filó não entende. Que não? Ah, coitada! E o João Plenário dá a solução. O negócio é bufum, vai. Isso é crime, isso é roubo, isso é proibido. A Praça é Nossa, amanhã, após o programa do Ratinho. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão.